Vem, Otávio. Vambora. Eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui com meu pai. Pai, não deixa ele me levar, não. O Tony vai me mandar pra Suíça. Olha aqui, psss. Fica calminho, tá? Tá tudo bem agora. Ninguém vai te levar pra lugar nenhum. Você vai pra sua casa com a sua mãe. Vem. Vai pra pegar aquele livro de história que a gente tava lendo juntos. Vai, anda. Pega. Vai lá, vai, filho. Você não devia ter contado nada pra essa mulherzinha aí, não, hein? Mas, Bárbara, ainda, Bárbara? Aqui já passou essa fase de você dizer o que eu devo e o que eu não devo fazer, tá? Você tá completamente superada. Anda, bora. Tchau. Tchau, filhão. Até depois da manhã, hein? Tchau, pai. Dá um beijo. Se cuida, hein? Caique, você finalmente superou o domínio dessa mulher. Eu tô muito orgulhosa de você, sabia? Muito orgulhosa da tua força. Muito. Tchau. Bem, antes de ir na casa do seu avô, eu vou te mostrar aqui um lugar. Ele não é meu avô. Ele é, sim. Você não vai dizer nada pra ele, ouviu? Se você me levar lá, eu conto tudo. Ah, é, meu amor. Você não vai contar, não. Sabe por quê? Porque antes você vai ver uma coisinha aqui dentro. Que coisinha? A Bárbara veio com aquela conversa de levar o Tavinho pra Europa numa viagem de lua de mel. O senhor não deve permitir isso. Não, já vetei. Taxa ativamente, já vetei. A Bárbara disse que vem aqui hoje. Eu preciso proteger o meu neto. Eu tenho a intuição que uma criança não pode ficar exposta à gente da laia desse Tony. Por mim, ele ficava definitivamente morando aqui. Seria tão bom se o Raí pudesse vir aqui brincar com o Otávio. Esses meninos tiveram experiências difíceis. Se bem que, sem comparação, né? Que o Raí tem o amor de uma mãe responsável e íntegra. Afinal de contas, o Felipe e a Preta vão se casar? Parece que eles terminaram. Ah, terminaram? Afinal, o que é que esta mulher quer pra vida dela e do filho dela? Garanto que o melhor pra ela e pro Raí. E eu vou lá levar o meu presente de aniversário pro Raí. Quando o Raí faz aniversário? Amanhã. Amanhã? Tá vendo bem esse lugar aqui, meu amor? Olha, você me trouxe aqui. Esse lugar é feio. É surro. Pra você saber direitinho o que vai acontecer se você não fizer o que eu mandei. Eu não quero ficar aqui, não. Ah, não? Então trata de me obedecer. O que eu mandei você dizer ao Afonso? Você mandou chamar ele de voa. Mas é mentira. Eu não sou neto dele. Sou filha do Kaique. É? Eu tô vendo que você já quer ficar aqui. Eu posso te deixar aqui agora. Eu te tranco aí num quarto junto com essas crianças abandonadas. É isso que você quer? Não. Eu prometo que eu não conto nada pro Afonso. Hum, agora sim. Agora a gente tá começando a se entender. Otávio, eu sempre pedi pra você obedecer seu avô, se comportar bem. Não gritar com as empregadas, não é verdade? Agora eu sou bonzinho. Pois é, mas agora eu não quero mais isso. Agora eu quero comprar. Agora eu quero que você trate mal todo mundo. Que você jogue os pratos no chão. Que você diga que a comida tá horrível. Eu quero que você não obedeça seu avô. Eu quero que você diga pro seu avô que você detesta ele. Que você não quer morar naquela casa de jeito nenhum, entendeu? Não, faz isso não. Ah, não? Que bom. Então eu tô vendo que você já quer ficar aqui, não é? Ótimo, aproveita. Se divirta, meu amor. Pai! Um garoto, esse é meu moleque.